E olha essa história agora, um bandido, gente, ele foi encontrado caído, o Reglite Anselmo da Silva, Anamizinho, Reglite, o Reglite foi encontrado caído, numa calçada na rua Belo Horizonte, no centro de Londrina, hoje cedo, tá? Sabe por quê? Ele tá ferido, o Ciate foi chamado. Descobriram que minutos antes ele tinha quebrado a vidraça de um bar, olha o buraco que ele fez aqui! E agora, eu fico me perguntando o seguinte, será que ele quebrou o buraco ali do barco, a cabeça? Diz que ele queria furtar dois computadores ali, tá? Foi pro hospital, a hora que saiu do hospital vai pra cadeia, ô Sandrão, pô, a gente não é aquela imagem do buraco ali, será que ele usou a cabeça pra quebrar o buraco? Pra quebrar o vidro? Porque, você viu o tamanho ali? Como é que ele conseguiu se ferir daquele jeito? Porque o vidro ficou todo estilhaçado, quer ver aqui, ó? Será que ele usou a cabeça? Os cidadãos não tinham cabeça dura, hein? Vamos acompanhar a reportagem? O Guilherme Batista que fez? Deixa eu ver. Nas imagens feitas pelo celular, o homem aparece caído na calçada, todo ensanguentado, recebendo os primeiros atendimentos dos socorristas. Ele foi encontrado na rua Belo Horizonte, em pleno centro de Londrina. Além dos ferimentos nos braços e no rosto do rapaz, o que chamou a atenção dos socorristas foi o notebook encontrado ao lado dele. Desconfiada, a equipe dos bombeiros resolveu acionar a polícia militar. Assim que chegaram no local, os policiais reconheceram o ferido, que seria usuário de drogas e morador de rua. O morador de rua teria se ferido depois de utilizar as próprias mãos para estourar esta janela de vidro de um bar localizado na rua Humaitá, a poucos metros de onde ele foi localizado sangrando. A suspeita é de que o homem teria invadido o estabelecimento pelo telhado. Do lado de dentro, ele separou os objetos furtados e, para conseguir fugir, estourou a janela. Do bar, o ladrão levou dois notebooks. Um deles, aquele mesmo encontrado ao lado do criminoso, foi recuperado pela polícia. O suspeito, identificado como Reglite Anselmo da Silva Conceição, de 29 anos, sofreu diversas escoriações pelo corpo. O rapaz, que seria esquizofrênico, já possuía diversas passagens pela polícia. Ele foi atendido pelo CIAT e encaminhado, fora de perigo, para o hospital evangélico. Depois de recuperado, vai direto para a prisão. Provavelmente foi os estilhaços também no pé e no joelho, devido a esses cargos desses vidros. Vai ser encaminhado ao hospital e, possivelmente, depois, autuado pelo crime? Sim, vai ser encaminhado, porque o próprio delegado também, para receber, vai precisar desse laudo médico, constando que, de fato, ele está orientado, não tem nenhum problema neurológico de uma suposta agressão e, posteriormente, ele pode responder pelo crime praticado. A informação que me deram, que o cidadão estava doidão lá, estava meio que fora de si. O bar que ele tentou arrombar, o bar que todo mundo conhece, né? O Guilherme Batista, o tal do Reglite aí, ele estava mais para lá do que para cá e, com certeza, na hora, ele nem sentiu dor nem nada, ele se machucou ali, foi socorrido pelo CIAT. Só hora que baixar o efeito, baixar a adrenalina, baixar a nóia, para ele entender o que aconteceu, né? Pois é, Juliano, tanto é que a polícia me disse que esse homem já tinha sido reconhecido, já tinha tentado, na verdade, invadir outros dois locais durante a manhã. Os policiais foram aí, acionados para esses locais, encontraram ele totalmente transtornado, mas ele tinha conseguido fugir. Aí, nessa terceira tentativa, ele conseguiu, então, praticar esse furto. A informação, como a gente viu na reportagem, é de que ele teria entrado pelo telhado, aí ele se viu preso ali dentro e ele arrebentou, então, essa janela de vidro. Eu acredito que se ele tivesse batido a cabeça contra a janela, Juliano, os ferimentos na região da cabeça seriam mais significativos. Tanto é que a suspeita da polícia e dos próprios socorristas é de que ele realmente começou a dar socos ali no vidro para arrebentar tudo e conseguir fugir. Aí, na hora de pular, ele deve ter, então, passado a cabeça, a região ali do olho que ficou mais ferida, por aqueles estilhaços que ficaram pendurados e ele acabou, então, se ferindo. Tentou fugir, saiu dali correndo, mas acabou, não sei se cansando, não sei se estava doendo muito, acabou se jogando ali na calçada na Rua Belo Horizonte, onde ele foi encontrado junto com um dos computadores que foi recuperado aí pela polícia. Agora, não dá para saber se ele contou com a ajuda de um comparsa, onde é que está esse outro computador, mas é mais um caso, realmente, que infelizmente expõe a fragilidade dos estabelecimentos aqui na área central da cidade de Londrina, Juliano.